Salve, salve galera do YouTube! Hoje então gravei um vídeo bem legal pra vocês, usei esse suporte de cabeça e fiz um vídeo inédito, eu não vi aí num vídeo assim aqui no sul do país, então um vídeo em primeira pessoa ou seja, da visão do motorista, da baliza aqui do padrão do Rio Grande do Sul, certo? Acabei de editar, espero que vocês gostem e espero que além de gostar, que esse vídeo ajude vocês a conquistar então a tão sonhada habilitação. Muito bem pessoal, iniciando a baliza então, vai que dá pra entrar no carro, vai fechar a porta, vai ajustar o banco, sempre o P-back, né? Ajustou o banco, vai ajustar os espelhos, ali, por último o cinto pra não ficar preso pra fazer os outros ajustes, certo? Então o P-back, porta, banco, espelho, cinto, certo? Então vou ligar o carro pessoal, quando a gente observar que realmente não vem veículo na via porque caso venha veículo a gente vai ter que aguardar, pois a preferência é dele, certo? Ó, não vem ninguém, a gente vai ligar o carro Teta da esquerda pra sair Gira um pouquinho o volante pra esquerda, ó, pra ganhar espaço Primeira marcha, tira o freio de mão, certo? Vamos lá Começou a movimentar o carro, ó Nessa parte aqui que eu alinhar o volante Eu já troco a seta da direita A seta da direita, pessoal, às vezes cai aqui e a gente reforça de novo A distância que a gente vai ficar da baliza é mais ou menos dois palmos Essa baliza aqui, pessoal, a gente vai deixar lá dentro daquele vidrinho lá de trás Vou acompanhar com vocês, ó A baliza vai ficar dentro do vidrinho, tá? Olha lá, ó Essa é a visão que vocês tem que ter Baliza dentro do vidrinho, certo? Nessa parte eu vou girar todo pra direita E a minha seta caiu, eu ligo de novo No caso não caiu Vou botar a marcha ré Agora o foco, pessoal, é nesse espelho aqui, certo? A gente vai deixar a segunda baliza No canto do vidro traseiro lá, certo? Ó, vai passar a primeira A que interessa a nós é aquela ali, pessoal A segunda baliza A segunda baliza vai ficar bem no cantinho, quase sumindo Ó, segunda baliza quase sumindo, a gente vai parar, certo? Gira o volante todo pra esquerda até trancar Quando trancar o movimento a gente continua andando Nessa parte agora A gente não tem um ponto de referência fixo Então aqui essa parte é a noção de espaço Então a gente vai poder olhar pra trás, tá? A gente pode virar o rosto assim pra trás Ou a gente também vai cuidando pelo espelho, tá? Ou não pode encostar na baliza Quando a gente achar uma distância segura Que a gente acha que não vai bater A gente gira o volante todo pra direita Vai pra frente, certo? Aí, ó, perfeito, tá? Nota que olhando lá a gente não enxerga a baliza Então isso quer dizer que a gente tá dentro de 50 Ponto neutro e freio de mão O volante fica todo pra direita, tá? Nessa hora que a gente puxar o freio de mão O examinador vai mandar a gente sair da vaga Então a gente vai sinalizar a seta pra esquerda A gente vai botar a marcha ré A gente vai tirar o freio de mão E o volante vai ficar todo pra direita A gente vai movimentar pra trás, certo? É a mesma coisa A gente pode olhar por esse espelho A gente pode virar pra trás pra olhar pra trás Só não pode bater lá atrás, certo? Então, essa baliza aí da frente, pessoal Ela fica mais ou menos na altura do nosso rosto, tá? Agora a gente vai girar todo pra esquerda Nota então que a seta já tá ligada A gente vai cuidar pra ver se não vem veículo na via E a gente vai sair então da vaga Essa parte aqui dá pra sair direto E dá pra sair parando Eu vou fazer parando Que eu acho mais fácil, ó Vou parar com essa baliza bem no meio da porta, ó Ó, parou, tá? Giro todo pra direita Não precisa reforçar a seta da esquerda Essa parte da saída, pessoal É a parte que a galera mais erra Porque o pessoal liga a seta da direita dentro da vaga Então a gente tem que sair com o carro todo na rua Qual é a dica? Vocês vão olhar por esse espelho E nesse espelho, quando vocês enxergaram as duas balizas Vocês vão parar Olha lá, enxerguei a primeira baliza aqui Ó, enxerguei a outra, tá? Aqui que eu vou ligar a seta Anota que aqui o carro saiu da vaga Na verdade é que não precisa parar Mas eu só parei pra mostrar pra vocês lá As duas balizas que vocês enxergaram Afinal que aqui a gente pode ligar a seta, certo? Liguei a seta da direita Nessa parte aqui, ó Eu vou voltando o volante, ó Voltando E aqui eu tenho que estacionar entre essa baliza vermelha E aquela outra baliza lá de trás Ó, boto a ré Giro todo pra direita Cuido da maçaneta da minha porta aqui, ó Eu vou deixar a maçaneta da minha porta em cima do cordão lá Ó, olha lá Beleza Viro lá pro outro lado Até trancar Continuo na mesma ré, pessoal Olha lá Continuo na mesma ré Até o carro alinhar, certo? Lembrando que se encostar aqui no cordão não tem problema Só não pode subir Ó, parei o carro, ponto neutro, freio de mão pra parar o tempo, certo? Quem gostou, pessoal, deixa o like Fortalece o canal pra ajudar então novos condutores